Deixa o que chove, vem meu véi E se exulta, minha cancinha perde, mostra agora o bicho de ti Todo mundo vai lá É tudo naquilo É a sua filha Coliseu Leva a chão, olha aí É a sua filha, é a sua filha Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Será que te ama com a tua filheta Será que te veia a gwinana Será que te ama, que te ama Dinha peça e na minha coroa Será que eu te amei o maratona Será que te faça a última Será que te ama Música 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 Música